A rede MapBiomas é formada por seis iniciativas que mapeiam a cobertura e o uso do solo no Brasil, nos territórios da Pan-Amazônia, Chaco, Floresta Atlântica Trinacional, Pampa Trinacional e também na Indonésia. A gente estava pensando em criar a plataforma com uma cara parecida com essa, então um grande mapa com algumas... Nascida em 2015, a rede colaborativa reúne universidades, ONGs e empresas de tecnologia que buscam conhecer e entender as transformações pelas quais passaram o solo nos diferentes territórios mapeados. Para que serve isso? Porque a gente quer entender as transições, isso é fundamental para o cálculo das emissões brasileiras. Segundo, a gente quer entender a dinâmica de uso do solo no Brasil. Usando imagens disponibilizadas gratuitamente pelos satélites Landsat e a enorme capacidade de processamento de dados da tecnologia Google Earth Engine, a plataforma MapBiomas possibilita o acompanhamento da série histórica da cobertura e do uso do solo. O MapBiomas já foi criado com a ideia de poder ser reproduzido em outros contextos, outros territórios. Sempre formando redes locais que permitem a gente compreender melhor o que está acontecendo com o planeta. A primeira ação colaborativa da rede MapBiomas possibilitou o mapeamento completo de toda a Amazônia. Assim, tornou-se possível observar, ano após ano, o ritmo de perda da vegetação nativa da maior floresta tropical do mundo. Cada um dos países que integra a rede tem um equipe de trabalho que dá essa expertise ou que explota essa expertise sobre o conhecimento local. E, bueno, nós incorporamos toda a parte do Brasil com o trabalho que já faz o MapBiomas Brasil. O MapBiomas Brasil já está na sua quinta coleção de mapas. Seu nível de detalhamento possibilita o mapeamento de 21 diferentes classes de uso, como áreas de mangues, campos alagáveis, áreas pantanosas, cultiváveis, pasto, rios e lagos. É possível conhecer a evolução da área de irrigação, avaliar a qualidade das pastagens e mapear a vegetação natural em regeneração. Isso tudo em uma série histórica, ano após ano, desde 1985. Já o MapBiomas Pan Amazônia está na sua segunda coleção de dados com 12 classes de uso, além de territórios indígenas e áreas protegidas. Depois de Brasil e Pan Amazônia, o MapBiomas expandiu para o mapeamento do bioma Chaco, que ocupa a maior parte do Paraguai, cobrindo também o sul da Bolívia e o norte da Argentina. A região do Gran Chaco americano é um foco de deforestação, que, dado o incremento da ganaderia e da produção de soja, a utilidade dos projetos como MapBiomas faz com que possamos ter séries temporais para monitorar esses problemas. A segunda coleção de mapas do Chaco apresenta uma série histórica de 2000 a 2019, com 14 classes mapeadas. Um dos maiores desafios era realizar conjuntamente entre três países, Brasil, Argentina e Paraguai, com um equipe técnico multidisciplinário que realmente trabalha em conjunto e continuamente para generar toda essa informação. Cada iniciativa MapBiomas é desenvolvida por um conjunto de parceiros locais que organizam sua própria governança. Todo o trabalho é colaborativo e, graças à computação em nuvem, é distribuído em vários laboratórios. Outras três importantes iniciativas da rede MapBiomas já foram estabelecidas. No Pampa, a equipe é formada por especialistas de três diferentes nações, Brasil, Argentina e Uruguai. Já o MapBiomas Florestas Atlânticas reúne parceiros paraguaios, além de brasileiros e argentinos especializados neste tipo de bioma. A colaboração entre os países, equipes técnicos, a colaboração de parceiros, ela traz muita novidade no momento que a região está precisando ser mais eficiente na conservação, na produção sustentável. Primeira iniciativa fora das Américas. O MapBiomas também está presente na Indonésia. Formada originalmente por densas florestas tropicais, a cobertura do solo do país no sudeste asiático vem passando por profundas mudanças nas últimas décadas. O que nós conseguimos do Brasil não é só sobre as tecnicalidades desses biomas. É uma colaboração real entre a sociedade civil e também uma boa comunicação com o governo. Então, além das tecnicalidades, usamos o script e descrever, mas também o jeito. É por isso que nós usamos a Indonésia no momento. Nós temos nove organizações em colaboração com nós na Indonésia. Com uma metodologia de reprodução de conhecimento por meio de workshops e teleconferências, uma equipe local foi capacitada por especialistas brasileiros que seguem em contato semanal com os desenvolvedores do projeto no maior arquipélago do mundo. Sua coleção de mapas permitirá o monitoramento de 12 diferentes classes e as mudanças ocorridas desde o ano 2000. O que a gente concentra na região tropical, subtropical? Porque é nessa parte do mundo, é uma dinâmica muito forte. Tem muita coisa acontecendo em transformação na cobertura do solo e a gente entender essas transformações é fundamental para conservar os recursos naturais que são a base de sustentação da vida no planeta. A rede MapBiomas ultrapassa as fronteiras geográficas e coloca os diferentes tipos de biomas no centro do monitoramento, com dados completos e atualizados constantemente. Um trabalho aberto, colaborativo e transparente que utiliza o melhor da ciência para produzir conhecimento essencial para a criação e o aperfeiçoamento de políticas públicas que promovem o desenvolvimento sustentável. Legenda Adriana Zanotto